Seja bem-vindo. A harpa cristã é um hinário cantado pela Igreja Assembleia de Deus e outras denominações. Mas muitas pessoas cantam o hino da harpa, mas não têm conhecimento sobre a história de como começou a harpa, aonde a harpa se iniciou-se. Então, muitas pessoas cantam o hino da harpa, mas não têm esse conhecimento sobre a história da criação da harpa cristã. Mas nesse vídeo eu vou estar te explicando aqui e trazendo um simples resumo da história da harpa cristã, pois é um hinário qual tem muitos hinos bonitos, muitas letras musicais muito lindas e lindas composições, certo? Então, o que acontece? Veja só, a primeira harpa cristã foi lançada em Recife. Você sabia disso? Comente aqui abaixo, tá certo? Então, a primeira harpa cristã foi lançada lá no Recife, certo? No ano de 1992. O trabalho editorial foi conduzido pelo pastor Adriano Nobre. Então, veja esse percurso aí, bem interessante aí, da harpa cristã. Ela foi lançada lá no Recife, no ano de 1922. Então, vejamos que já tem um bom período de ano aí a harpa cristã. E foi aí conduzida pelo pastor Adriano Nobre com triagem de mil exemplares. Na época, naquela época, naquela época, foi conduzido aí com triagem de mil exemplares e trezentas canções. A obra foi compartilhada Brasil afora pelo missionário sueco Samuel Nistro. Em 1932, foi lançada uma versão com quatrocentos hinos. Então, vejamos só, muito interessante isso aí, certo? Porque é uma base da história, não é a história completa, mas sim um resumo de como tudo começou. Então, a gente viu que em 1922, ela foi lançada lá no Recife e com exemplares, mil exemplares dela, da harpa cristã, apenas com trezentas canções. Então, veja só, que naquele período, eram apenas trezentas canções que tinha na harpa cristã. E a partir aí de mil e trinta e dois, mil novecentos e trinta e dois, foi lançada aí uma versão com quatrocentos hinos, que é a que nós temos hoje em todo o Brasil. Tanto na Assembleia de Deus, quanto também em outras denominações que usam a harpa cristã como hinários oficiais. Então, você sabia de tudo isso? Se você não sabia, se você já sabia, deixe o seu comentário aqui. Se você já gostou do nosso conteúdo, deixe aquele like, certo? E, gente, se tem alguma dúvida, comenta aí abaixo, que a gente está te respondendo através dos comentários, está certo? Então, um simples resumo aqui da história da harpa cristã, que muitos não têm conhecimento. Interessante que ela foi lançada no Pernambuco, Recife. Valeu, fico por aqui. Até o próximo conteúdo.